João 5, no versículo 17 O meu pai trabalha até agora E eu trabalho também Por esse motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo Não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai Fazendo-se igual a Deus Jesus respondeu-lhes Em verdade, em verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma Ele só pode fazer o que vê o pai fazendo Porque tudo que o pai faz, o filho faz igualmente Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que lhe faz E lhe mostrará maiores obras do que estas Para que vos maravilheis Jesus está vivendo uma situação aqui, irmãos Porque É interessante, né? Jesus está caminhando diante de um povo religioso Cheio de regrinhas Deus não gosta de religiosidade e de regrinhas Deus gosta de coisas práticas que mostram realmente o caráter da pessoa Um caráter mesmo de verdade Porque para Deus tudo é verdade, irmão Se há uma coisa que Deus odeia, é mentira E esse povo, gente, era um povo que devia viver na verdade Porque eram justamente os guardiões da verdade Pô, são os judeus, cara São os hebreus Linhagem de Abraão De Jacó De Isaac Então os caras têm a pegada Pensa nos caras que têm a pegada, irmão Pensa nos caras que estão com o ouro na mão E eles começaram a jogar Com Deus Desacreditar de Deus Fazer barganha com Deus E Jesus, irmão No maior trabalho, irmão Para ajudar pessoas Para fazer as obras dele E Jesus No maior trabalheira para fazer a obra dele Do pai, né Porque ele está falando aqui Olha, o que eu faço O pai mandou eu fazer Se vocês estão maravilhados com essas coisas que eu estou fazendo Eu vou fazer muito mais E é interessante Que o que aconteceu aqui É que Jesus curou um paralítico Se você for ver aqui, ó João 5 Jesus, ele diz aqui, ó Vamos lá, João 5 Algum tempo mais tarde Jesus subiu a Jerusalém Para assistir a uma festa dos judeus Ora, existia em Jerusalém Próximo à porta, né Das ovelhas lá, né Tal Os três Ah, tá aí Ah, então eu vou ler aqui com vocês Dá para te chegar daí, gente? Dá? Tá, ó Aí o três Neste Estava uma grande multidão de enfermos Ó, irmão Uma festa Era uma festa Mas lá tinha o quê? Uma multidão do quê? De enfermos De cegos Mancos Ressecados Esperando a movimentação da água Né? É um povo que acreditava, assim No momento, irmão Eles tinham uma fé no momento Da água lá Que eles acreditavam que o anjo aparecia E curava alguém Porque quando a pessoa Ela não tem, irmão A quem recorrer Ela recorre A qualquer coisa, cara Quantas vezes eu andei com um buzinho Amarrado na perna? Alguém já creu em buzinho, assim? Uns O buzinho É um buzinho É um breguizinho Do mar É a figa A ruda Então, Deus encontra Um grupo de pessoas Assim, acreditando Num movimento Que Poucas pessoas conseguiriam Tocar naquele movimento E Jesus está observando Essas pessoas Né? E olha só, irmão Algum tempo mais tarde Jesus subiu a Jerusalém Para assistir a uma festa Então, tem uma festa Né? Só que existia Junto a festa Todo lugar De festa Existia um lugar De gente Oprimidas Neste Costumava ficar Essa multidão De tempo em tempo Um anjo descia E agitava a água Eles acreditavam nisso, né? Que o primeiro Que entrasse no tanque Depois do movimento Da água Sarava de qualquer doença Que tivesse Agora, pensa a competição Quem é que estava lá? Volta lá No coxo Olha a competição Porque é uma multidão De enfermos Cego Manco Ressecado Esperando Esse movimento Do anjo Então havia uma multidão E estava ali um homem Quando a água Quando a água É agitada Enquanto estou tentando Entrar Desce outro Antes de mim Então Jesus disse Levanta Levanta Pega a tua esteira Morreu tantos amigos Tanta gente Morreu de mal Muito mal Eles sabem Que eu me converti Nem me procuraram Nem quer saber Por que eu me converti Faz até chacota Olha lá Agora virou crente Agora é até pastor A vida é assim Ninguém valoriza assim Que você se converteu Olha Vamos conversar com o Orlando Porque agora Ele é crente Vamos saber O que ele descobriu Não Nem quero saber Mais desse cara Então eu tive Muitos amigos Que realmente Desapareceram Da minha vida Depois que eu conheci A Jesus Porque eu estava Nessa multidão De enfermos E Jesus um dia Me encontrou E perguntou Orlando Você quer mudar Sua vida? Pô Lógico que eu quero Senhor Mas o mundo Não dá oportunidade Para a gente Quando eu vou Tentar alguma coisa Não é assim o mundo? O mundo Aqui há pessoas enfermas Fisicamente Mas o mundo Existe uma enfermidade Tipo assim Você quer arrumar emprego? Senhor Eu até quero Mas quando eu vou Pai Tem uns 30 na minha frente Tudo com currículo Tudo com Não tem ninguém Que me coloque lá Aí Jesus chega Digam Mas é você Eu vou te colocar lá Sério? Então Deus irmão Ele está ali Fazendo o que? Ele está ali Pela vontade do pai E qual era a vontade do pai? Mostrar para as pessoas Que Deus é bom Que Ele quer fazer coisas Que Deus não Não criou Irmão Nós E largou Deus não largou A gente aqui Então Deus Ele começa A manifestar Manifestou com profeta Com tantas coisas No Velho Testamento Mas o homem não quer ouvir Mas aí no final Vem Jesus E Jesus O Filho de Deus Está assistindo A situação miserável Do ser humano Lá Para o lado de Jerusalém Aqueles homens Arrebentados Né? E aí Ele diz Né meu Quando estou tentando Entrar desse outro Antes de mim Né? O sete Né? O sete Né? Coloca lá o João 5, 7 Ó Enquanto eu vou Eu vou descer o outro Antes de mim Né? Quantos amanhã Né irmão Vão tentar fazer Tanta coisa Né? Vai pegar a senha Né meu Aí quando chega na hora Da senha dele Não é mais a tua vez Você fala Meu pai Quanto aqui já viveu Porta fechada Tem gente que comete até suicídio Sabia irmão? Porque tudo acontece Com todo mundo Só não acontece com você E aí O 8 diz Disse Jesus Levanta Toma o teu leito E anda 9 Logo aquele homem Ficou são E tomou o seu leito E andava E aquele dia era sábado Quer dizer Ele pegou o leito dele Aí você pensa Pegou o leito Pegou a cama A cultura deles lá Irmão Não tinha cama A cultura deles Era uma esteira Então o camarada Acabou de ser curado Era um coxo Ele acaba de Irmão Imagina O cara era todo torto Jesus fez o cara Ficar certinho Fala agora Aí o cara pega o leito Eu fico imaginando O impacto Que aquele homem Estava vivendo Indo para casa Né? Só que havia um grande problema Era sábado Era sábado O hipócrita O preconceituoso O religioso Ele não está olhando Para as coisas boas Que estão acontecendo Ele quer saber Se nós estamos Acompanhando A regrinha E Deus Odeia A regrinha Gente Deus quer saber Da verdade Qual é a verdade Da tua vida Davi No salmo 51 Se eu não me engano É A Bíblia diz Que Deus ama A verdade no íntimo E não é nem o que você fala Com a sua boca Deus sabe Qual é a verdade Dentro de você E de mim Deus sabe Quando você está falando E o seu coração Pende para o outro lado E aí Aquele dia era sábado Aí começa um problema sério Vamos lá O 10 Então os judeus disseram Aquele que tinha sido curado É sábado Não é lícito Você levar a sua cama Quer dizer Já pôs um problema Para o camarada Em vez de falar Para o camarada Pô, mano Que bacana, meu Você foi curado Conta como é que foi isso Não Nós não queremos Saber Que você está bem Nós queremos saber Onde é que está o teu erro E aí vai o 11 Aí o 11 Ele respondeu Aquele que me curou Ele próprio Então aí ele já põe a culpa em Jesus Ele já põe a culpa em Jesus E foi legal ele ter posto a culpa em Jesus Porque talvez ele mesmo Na religiosidade dele Ele largaria a esteira dele ali Mas ele fez questão Porque Jesus fez questão Toma o teu leito Por quê, mano? Porque Jesus é Deus E ele faz o que ele quer Para abençoar um homem E ele faz, irmão Coisas assim Muito fortes Para impactar Essa humanidade Nós estamos aqui, irmão Adorando a Deus Quantos irmãos Estão adorando a Deus Em várias igrejas E nós somos criticados, irmão O tempo todo Por tudo quanto é tipo de conversa Eles inventam Cada história nossa, irmão Só Deus sabe Só Deus sabe Eu, irmão Ainda sou tempo integral Trabalho Nas coisas de Deus, irmão Mas fico imaginando Aquele que pega Da oito da manhã Até cinco da tarde Numa empresa mundana Onde todo mundo fica tirando chacota Olha o irmãozinho Olha o irmãozinho Tem gente que aguenta isso Todo dia E eles são religiosos Ah, fala que é crente mais Fala que é crente mais Exatamente, ó Você fala que é crente Mas está carregando Sua esteira E aí Jesus Ele faz isso Por quê, irmão? Porque Jesus veio abalar A estrutura Jesus não fazia Essas coisas, irmão Assim De qualquer maneira Ele fazia Intencionalmente Ele falava assim Ele pensou assim Eu vou curar Esse camarada E vou falar Para ele Levar a cama dele E ele vai passar No meio da cidade Com a cama Num dia que ninguém Está carregando nada Pensa um cara Passando com a cama, irmão Você quer uma melhor pregação Que essa? E Jesus lá Aguentando o B.O. Porque Jesus sabia Que o B.O. Ia vir para cima dele Porque o cara já que aguentou Que me curou Disse para me carregar E Jesus já estava Esperando o B.O. Assim Não, agora eles vão vir Quando eles vão vir Eu vou dar uma outra neles Né? E aí vamos lá Vamos ver A próxima cena Perguntaram Pois Quem é o Quem é o homem? Cagueta Quem é? X9 Quem é? Quem é o cara? Que disse Toma o teu leite e anda Quem quebrou a regrinha? E o que fora curado Não sabia quem era Mas não sabia quem era Falou Eu não sei quem era Eu não sei Por quê? Porque Jesus se havia retirado Toma teu leite e anda O cara quando pegou o leite Jesus sumiu Em razão De naquele lugar Havia grande multidão Jesus sumiu No meio da multidão E vamos lá Vamos ver o que está acontecendo aqui Depois Jesus encontrou ele no templo E disse Eis que já está sãos Não peques mais Para que não te suceda A coisa pior Isso é tão forte Irmão Isso é tão forte Isso é tão forte Irmão A gente tem que tomar muito cuidado Com o pecado Aquele homem estava com um problema sério De enfermidade Era um coxo E Jesus está revelando E Jesus está revelando para ele Meu Você 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 Se embaraçou E olha que ponto que você chegou Então não peques mais não Não erra Para que não te aconteça A coisa pior que isso Na mulher adúltera Jesus falou para ela também isso Olha eu também Não te condeno Na hora de jogar a pedra Vai E não peques mais Para que não te suceda A coisa pior Tipo assim Os caras queriam te apedrejar Ó Volta para a sua casa direitinho E para de fazer essas coisas Então a gente acha que Deus Que Deus perdoa a gente E a gente pode ver de qualquer maneira Não gente A gente tem que tomar muito cuidado Porque por mais que a gente é crente Se a gente não tomar cuidado Pode acontecer coisas terríveis Com as nossas vidas Se nós ficamos dando brecha Amém? Então a gente tem que procurar uma vida Realmente irmão Direita De Pera aí Vou fazer certinho Deus perdoa tudo Mas o diabo está de olho também Num vacilo nosso Para dar um bote Né irmão? E aí ó E aí Aí Jesus encontrou ele no templo Né? Vamos lá Vamos lá E aquele homem foi Ah Aquele homem foi E falou Agora eu sei quem é Aí ele foi E ele foi Anunciou aos judeus Que Jesus era Que o curou Que o curaram Né? Vamos lá 16 E por essa causa Os judeus perseguiram a Jesus E procuravam matar Só queria matar Jesus Só isso Só isso Nós vamos matar esse cara Porque ele quebrou uma regra Porque fazia essas coisas no Sábado Fazia essas coisas no Sábado Então todos nós aqui Tinha nossas religiões aqui Com certeza E quando a gente vai Para o mundo do Cristo O que a gente sofreu Principalmente porque muitos aqui Tinha religião junto com a família E você virou o patinho feio da família O único evangélico E todo mundo ó Está quebrando essa regra Quebrando Porque o cristianismo Quebra muita regra Eles ficam falando irmão Que o cristianismo Tem muito mandamento Mas não irmão Pelo contrário O cristianismo Da liberdade Não tem um povo Mais livre Do que o cristão As outras religiões Irmão É tudo Olha É uma pressão Terrível Sobre sua vida Sempre você vai se dar mal Sempre Deus é mal Deus vai te destruir E Deus está mostrando aqui Um outro Um outro lado Que a humanidade não conhecia Eu sou bom Vocês olharam as regrinhas E vocês valorizaram Mais o sábado Do que o homem Tem um momento Que ele diz Que o sábado Foi criado Para o homem E não o homem Para o sábado Não estou aqui Querendo discutir Sobre o guardar o sábado Estou falando sobre Regrinhas Porque naquela época Eles estavam cheios de regrinhas Tinha uma regrinha De lavar a mão também E é Pô Jesus Por que seus discípulos Não lavam a mão Então Tudo irmão Tudo Tudo que Jesus fazia Alguém já viveu No meio de um povo assim Que vive Olhando o defeito E Jesus é livre E aí O 17 Jesus diz Pô mano Vamos lá O 17 E Jesus respondeu Sabe Jesus respondeu Para aqueles camaradas O meu pai Trabalha E eu trabalho também Eu queria nessa noite Deixar irmão Essa palavra para nós aqui Exatamente sobre isso Nós temos um Deus Que trabalha Nós não estamos aqui irmão Para cumprir Ritual Nós não estamos aqui Para ser bonitinho Da igreja Ah eu dei o dízimo Eu dei a oferta Olha eu vim em três cultos Essa semana Então Deus não gosta Irmão Das nossas regrinhas Porque as vezes irmão A pessoa Ela vem no culto Ela chega uma hora antes Mas é a pessoa mais Linguaruda da igreja Porque ela vem uma hora antes Para falar de todo mundo Que chegou atrasado Olha esse Esse E esse Em vez de ela vir uma hora antes Para limpar a igreja Para ajudar Sabe irmão Mas não As pessoas Elas estão querendo Fazer competições E esse povo Era um povo Que competia muito Tipo assim Jesus A gente está aqui Cheio de mostrar para as pessoas As maneiras As boas maneiras E você vem aqui Pega um cara E faz o cara Em plena festa A cidade lotada de gente Andar com a esteira Você nos envergonhou Você merece a morte E aí ele fala Olha o seguinte Eu não vim aqui Para viver a regrinha de vocês Eu vim aqui pela vontade do pai Porque o pai trabalha Eu trabalho também Aí o 18 Ele vai dizer o quê? Por isso Os judeus Ainda mais procuravam matá-lo Porque não só quebrava o sábado Mas também dizia Que seu Deus era seu pai Pô Se Deus não é o pai de Jesus Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Jesus se fazia igual a Deus Então eles não aceitavam isso E era um povo, irmão Que sabia que o Messias ia vir Era um povo que sabia, irmão Que ia vir um filho de Deus Então por que não Esse homem pode ser o filho de Deus? Se está escrito Que um dia vai vir um filho de Deus Por que que não pode ser esse O filho de Deus? Não Ele está se dizendo igual a Deus E aí o 19 Mas Jesus respondeu e disse Na verdade, na verdade Eu vos digo Que o filho por si mesmo Não pode fazer coisa alguma Se não vir o pai Se não vir fazer o pai Se não ver, vai Ver fazer o pai Por quanto tudo que ele faz Ele fez Ele faz O filho faz igualmente Ou seja Eu estou conectado com o pai É uma vontade do pai O pai tem uma vontade E o pai está aqui E ele começou, irmão Não só curou o coxo Mas ele ressuscitou morto Multiplicou o pão Então Jesus, irmão Ele era um superman Vai, irmão A gente vê essas historias Da Netflix Desses Marvel Batman Essas coisas Que a gente fica iludido Fala, nossa Daqui a pouco a gente está Até com a camiseta do Batman Fala, nossa, que legal É uma ilusãozinha assim Interessante Mas, irmão A verdade é que Jesus Não tinha nada Ele não tinha um escudo Ele não tinha Um Ele não tinha Um Ele não tinha um Ele não tinha um martelo Ele não era o Thor, irmão Jesus era um homem, irmão Que veio nos ajudar E ele está aqui nessa noite Para resolver nossos problemas No meio da multidão Porque esse texto Hoje Jesus está falando Que você está no meio da multidão Com o seu problema E Jesus te conhece Ele sabe, irmão E você não pode colocar Impossibilidade para Deus Ai, Deus Eu até quero Mas tem tanta gente Na minha frente Eu até quero esse emprego Senhor Mas olha o mercado Ah, Senhor Até poderia Mas não tem remédio Para me tomar Então a gente está sempre ali Pondo os empecilhos E Jesus está querendo dizer Para você Nessa noite E para mim Eu faço Eu faço Não olha ninguém Não olha nenhuma impossibilidade Eu faço Até a própria Marta Quando Jesus falou Cadê o Lázaro Para me ressuscitar A Marta falou Jesus Ó Eu vou te contar uma história Ele já morreu Há quatro dias Já cheira mal O que Jesus falou para a Marta Marta, Marta Se creres Verás a glória de Deus Quer dizer, irmão Como é que você Como é que você vai Como é que você vai acreditar, irmão Que uma pessoa De quatro dias Enterrada Fedendo Vai ressuscitar Até eu falaria isso Para Jesus Até eu, irmão Falaria a Jesus Mas Jesus, irmão Olha só A Marta falou Quatro dias Fedendo E Jesus fala para Lázaro Sai para fora Esse coxo aí Você quer ser curado Até quero Mas, Senhor Ninguém me leva Então você vê Que todas as questões Da Bíblia Sempre tem Uma incredulidade Alguma coisa Que o camarada Fala para Jesus E Jesus não aceita E nessa noite Deus está falando A mesma coisa para nós Qual é A tua impossibilidade O que você está Pondo na minha frente Que eu não possa fazer O texto bíblico Aqui que eu tenho, irmão Tem um livro Se eu não me engano De De Isaías Como é que diz lá Deixa eu ver aqui Deus trabalha Para aquele Que nele espera Isaías 64, 4 Lá no passado Muito antes De Jesus Cristo Havia um profeta Isaías 700 anos Antes da vinda De Jesus na Terra E profeta Isaías Profetizou isso Põe lá Deixa eu Põe o 3 Então 64, 3 Agora o 4 Porque desde a antiguidade Não se ouviu Nem com ouvidos Se percebeu Nem com os olhos Se viu Um Deus Além de ti Que trabalha Para aquele Que nele Espera Preste atenção Gente Porque desde a antiguidade Não se ouviu As pessoas Que tiveram uma religião Antes do cristianismo Pensa no que você fazia Na sua religião Era servindo a Deus O tempo todo Era sempre dando Para Deus Sempre trabalhando Para Deus Sempre Se sacrificando Para alguma coisa E o cristianismo É diferente Você vê que Deus Trabalha para você Você vê que Deus Ele tem prazer Em te abençoar Tanto é Que existe também Um salmo Não sei se é o salmo 127 Mas que diz assim Que Deus Dá aos seus amados Enquanto dormem Olha irmão A vontade que Deus Tem Que a gente Descansasse nele Ficasse quieto Assim ó Deus vai fazer tudo E aí O profeta Disse para aquele povo Viu Nunca se ouviu Falar de um Deus Principalmente na época De Isaías O que essas pessoas Penavam para os deuses Que eles tinham Era aquelas estátuas Era aquelas coisas Eles ofereciam até criança Moloque por exemplo Era um personagem deles lá Que você oferecia Seu filho O primogênito Você sacrificava Moloque tinha um fogo Dentro dele Então você chegava Na boca do Moloque lá E jogava seu filho E era queimado Porque você acreditava Que o Moloque Estava comendo vida lá E para te dar vida Então Aquelas pessoas Não imaginavam Que havia um Deus Que ia trabalhar por eles E Isaías fala Cara Tem um Deus Que trabalha sim Tem um Deus Que trabalha Por aquele que nele espera E existe esse outro texto Também aqui ó Que fala Isaías 53 Isaías 53 Jesus fala Sobre o trabalho O trabalho Ó Isaías 53 Quem deu crédito A nossa pregação A partir do 1 Quem deu crédito A nossa pregação E a quem se manifestou O braço do Senhor Quem deu crédito A nossa pregação E a quem se manifestou O que? O braço Braço indica o que? Força Braço indica o que? Vontade Braço é trabalho Braço é alguma coisa Ó meu braço Ó Eu vou pegar esse pedestal Ó meu braço Ó A minha força Pega o pedestal Ó A quem manifestou O braço do Senhor Então o braço Ele está falando Nesse sentido Quem Deus tocou Esse coxo Deus manifestou O braço dele O coxo estava lá E Deus falou Jesus falou Vai Pega teu leito E anda E o homem não precisou Passar por aquelas águas lá Ele era um dos últimos E ele passou a ser um dos primeiros Então a quem se manifestou O braço do Senhor Mas para manifestar O braço do Senhor A gente tem que dar o que? Crédito A pregação Aquele coxo Deu crédito Então aqui está dizendo Ele foi subindo Como renovo Perante ele Como raiz de uma terra seca Não tinha parecer Nem formosura Olhando nós para ele Nenhuma beleza Víamos para que o desejasse Era desprezado O mais indigno Dos homens Homem de dor Experimentado No sofrimento Como um de quem Os homens Escondiam o rosto Era desprezado E não fizemos dele Caso algum Não é interessante isso irmão? Ó, escuta Vamos voltar lá para Jesus Lá no Lá na Na fonte lá Que o coxo estava lá Irmão Estava lá o coxo Só gente doente Uma tremenda De uma festa Lá no centro de Jerusalém Mas Jesus veio Para os oprimidos Para os cansados Jesus está lá No meio daquela multidão E quem é Jesus? Um homem simples Com a roupa Simples Por que que Jesus é simples? Porque quando os soldados Foram pregar Jesus Os soldados perguntaram Para Judas Quem é? Judas falou Aquele que eu beijar Se Jesus fosse o cara Que tivesse com o ternão Com o estilo Entendeu? Charutão Do O dono da gangue Da máfia Todo mundo é ele Porque todo mundo gosta De mostrar que ele é o chefe E Jesus é um igual Jesus é humilde Por isso que a Bíblia diz Nós os desprezávamos Por quê? Porque irmão Filho de Deus Totalmente Desnudo Irmão Totalmente Homem Roupa Comportamento Trabalho Carpinteiro Jesus A profissão dele Era carpinteiro Cresceu Até trinta anos Ele foi filho De Maria Com trinta anos João Batista Vai batizar ele E o Espírito Santo Vem do céu Derrama sobre Jesus Uma porção tremenda A plenitude E Jesus sai operando Maravilhas Coisas tremendas Porque Jesus precisava Dessa conexão Com o Espírito Santo Para se fortalecer Pai Filho Espírito Santo Todos trabalhando ali E agora irmão Olha só que interessante Olha só que interessante Esse Jesus Simples Ele não chega lá Irmão Ele não chegou No meio daquele pessoal Todo mundo esperando Um anjo Movimentar as águas E o próprio Filho de Deus Estava ali Mas por que Não perceberam Porque ele não tinha Aparência Não tinha roupa da moda Por que Jesus Não quer hoje Por que as pessoas Não querem Jesus hoje Nesse século Nesse tempo Porque o nosso Jesus Continua irmão Humilde Sem aparecer Aonde que Jesus Dá show O único show Que Jesus dá É se você pôr Uma cruz de ouro No peito Pensa um crucificão De ouro Diamante Você vira assim Um diamante E brilha Nossa Mas Jesus mesmo Na pessoa dele Jesus vale no Natal Também Mas nem ele aparece Quem aparece é o Papai Noel Até no Natal Tiraram Jesus Então esse Jesus Sem aparência Que não fizemos O três Não fizemos dele Caso algum Verdadeiramente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades E nossas dores Levou sobre si Contudo Nós o reputamos Como um Aflito Ferido de Deus E oprimido Ele porém Foi ferido Pelas nossas Sagres expressões Moído Pelas nossas iniquidades O castigo Que nos traz A paz Estava Sobre ele E pelas suas pisaduras Fomos sarados Todos nós Andávamos Desgarrados Como ovelha Cada um Se desviava Do seu caminho E o Senhor Fez o que? Cair sobre ele A iniquidade De todos nós Irmão Deixa eu falar Uma outra coisa Para você Olha que cena Telebrosa Jesus Jesus pega o coxo E fala Coxô Pode levantar Pega teu leito Jesus chegou Para o cego Falou para o cego Cegou Você vai ver Jesus chegou Para o aleijado Jesus chegou Para o Para o surdo Jesus curou Tanta gente Irmão Agora ó Quem estava Atrás dele O satanás Só calculando Curou Três Curou Quatro Curou Cinco Curou Mais esse Curou Mais esse O diabo Só estava Fazendo a somatória Por que irmão? Porque qualquer cura Tem um preço Ninguém é curado A toa Por isso que a Bíblia Diz que o castigo Que ele foi castigado Nos deu a paz Pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Ou seja Se ele curou o coxo É porque na cruz do calvário Ele recebeu a dor do coxo A dor do cego Irmão Jesus na cruz do calvário A Bíblia diz que as pessoas Olhando para a cruz Não conseguia Não conseguia olhar para ele Porque ele ficou desfigurado Foi um momento Tão tenebroso Que a Bíblia diz que o sol Se retirou Tudo ficou escuro Era de tarde Ficou tudo escuro Por que irmão? Porque tudo foi para a conta De Jesus Tudo O pai falou Filho Você vai levar A dor dessa humanidade Tudo bem? Sim pai Eu vou lá pagar o preço Do meu e do seu pecado Os irmãos entendem? Que uma cura Você pode sim Falar Eu vou receber essa cura Porque foi pago um preço Você não é mais o coitadinho Quem sou eu para receber? Porque olha Irmão Ó O castigo Que nos traz a paz Estava sobre ele Ele morreu Pelas nossas iniquidades Então o seu pecado Jesus perdoou Se ele morreu Pelas suas iniquidades O seu pecado Ele perdoou Se você tinha Enfermidade Porque o coxo Ele falou Vai e não Peques mais Então Jesus Curou o coxo E perdoou O pecado de coxo Porque aquele pecado Estava zerado E a paz que a gente sente? Quem a gente sente paz aqui? Depois que conheceu Jesus Vem uma paz Foi ele Foi castigado Aquele espinho Na cabeça dele Você pensa que era Uma coroinha dessa De desenho animado De filme Do Hollywood Não Era uma espinho Venenoso Na cabeça dele Cravaram na cabeça dele Assim ó Seu rei dos judeus Ó Então irmão A cabeça de Jesus Deve ter ficado Desse tamanho Carregando o cruz Irmão Jesus Foi esculachado Aí você pergunta Pastor Onde é que você quer chegar? Eu quero chegar Que ele trabalhou Isso chama-se Trabalho Um pai trabalha E eu Trabalho também E ele trabalha Por quem? Por mim E por você Para que você seja o que? Curado Quantos aqui Já não foi curado Quantos aqui Não recebeu paz Quantos aqui Irmão Não foi perdoado Seus pecados E por isso Que o Isaías Está dizendo Essas coisas aqui E eu acho Legal Aqui ó Meu O 5310 Diz assim ó 5310 Todavia Todavia Ao Senhor Ao Senhor Agradou Moê-lo Quer dizer Deus Se agradou Em pegar Jesus E fazer o que? Moê Por causa de quem? De mim E de você E por essa humanidade Fazendo-o Enfermar Deus fez o que em Jesus Ele botou o que em Jesus Enfermidade A humanidade A enfermidade do mundo Foi sobre Jesus Irmão A gente vê o Jesus Bonitinho Tem uns quadrinhos Jesus loiro Olho azul Aquela coroa Assim Parece uma bombeta De policial da rota Ele com o olharzão azul Tipo Eu sou campeão Nada irmão Estava ferradão Irmão Arrancar a barba Ele era barbudo A Bíblia diz Que arrancar a barba Dele com a mão Irmão Meu Deus do céu E a Bíblia diz Que Deus Olhou isso Como sacrifício Deus O Todo-Poderoso Olhou isso Como sacrifício Falou filho É só dessa maneira Esse é o preço Aí você fala Por que esse preço Porque o Satanás Falou Ele é meu A doença é minha O pecado é meu Essas pessoas Estão andando comigo E eu tenho o direito De fazer todas escravas E Jesus falou Eu compro Qual o preço O preço é Ser moído Ser enfermo Quando a sua alma Se puser Por O que que O pastor Rodrigo O que que é Se pôr por expiação Ao pecado Se entregar Pelo pecado Então ele fez Expiação Pelo meu E pelo seu pecado E quando ele fez Essa expiação Aqui está Verá Mas ele viu A sua posteridade Prolongará O Senhor Seus dias E o bom prazer Do Senhor Prosperará Na sua mão 11 Ele verá O fruto Do que? Do que? Do trabalho Ele verá O fruto Do que? Do trabalho Por que que nós Estamos aqui Porque Deus Trabalhou por nós Em Cristo Por que que as igrejas Nesse bairro Estão lotadas Porque Cristo Trabalhou por esse bairro Cristo não Vem a hora De pegar Qualquer um Desse bairro Que seja O pior Ou melhor Seja o juiz Ou o traficante Jesus não Vem a hora De pegar E cancelar O pecado Desse homem Ah, mas o traficante Vai morrer na mão Da rota Tá Mas pode ser Que o juiz Morra com câncer Tenebroso Que Jesus pode curar Porque a intenção Do diabo É cobrar O preço Do pecado Por isso Que Jesus Diz para o coxo Vai e não Peca mais Por que? Porque o negócio Vai engrossar Ele verá O fruto Do trabalho Da sua alma E ficará O que? Satisfeito Eu creio Que quando Jesus Viu aquele coxo Andando Ele ficou Tão assim Mas ali Ele estava Bonitinho Ali ele estava Bonitinho Sei lá Estava com uns Trinta anos Porque para você Que não sabe Jesus recebeu O Espírito Santo Com trinta anos E ele morreu Na cruz do Calvário Com trinta e três Anos e meio Ou seja Tudo que se fala Sobre Jesus aqui Foi com três anos E meio De vida De plenitude De glória De Deus Três anos e meio Ele fez Tudo isso Então não sei Se Jesus tinha Trinta Tinha trinta e um Ou trinta e dois Eu sei que Jesus Curou gente Para dedéu Irmão Jesus fez Irmão Aquele povo Ficou apavorado E eles ficavam Procurando alguma coisa Mas não guardou o sábado Mas não lavou a mão Não tem nem veste sacerdotal Fala que é sacerdote Fala que é rei E Jesus dizendo Eu vim trabalhar Pensa irmão Uma pessoa Que veio para trabalhar Veio para trabalhar Pensa irmão A gente faz um mutirão Aqui na igreja Gente vamos limpar Essa igreja aqui Vamos dar uma lavada Entendeu Aí aparece umas quatro irmãs Toda De batonzinha Onde é que eu posso fazer Você olha para a irmã Você tem certeza Que você veio aqui limpar Porque vai sair um caldo Quando a gente começa a lavá-lo Sai caldo Aí me aparece no meio Toda aquela pomposa Uma jaculência amarrada Com vassourão Passou Onde é que tem que começar Ela começa já E a outra que veio mais assim Para arrumar no dia do mutirão Ela fica nem assim Nossa Que escândalo Ou seja Se veio para trabalhar Veio para trabalhar E se veio para trabalhar Meu irmão Nessa hora A mulher não tem beleza A não ser o charme De uma mulher trabalhadora E Jesus é exatamente esse Estavam os pompos Estavam lá Tudo sacerdote Suas vestes sacerdotais A igreja O sininho A fumaça Aleluia E me aparece Jesus Irmão Que nem uma dona de casa Com lenço na cabeça Uma vassoura Mas você está fazendo no sábado Ai Pega na vassoura Vamos aí Não Eu vou te matar Eu vou te matar Vou te matar Vou te matar Os irmãos estão entendendo? A obra de Deus É vassourão Irmão A obra de Deus É vassourão É periferia Quebrada Irmão Estava a maior festa Lá em Jerusalém E Jesus Com os caras fedorento As corcundas Espumando E Jesus lá Eu vim trabalhar E lá uma igreja bonita Fazendo um culto lindo Eu vim te adoramos Eu vim te adoramos Eu vim te adoramos Irmão Deus quer o vassourão Na nossa mão Vassourão do Evangelho Quando a gente trabalha A gente tem que estar satisfeito Com o trabalho Você contrata essas mulheres Que já não tem muito tempo De arrumar a casa Você contrata uma mulher Para arrumar a sua casa Ela põe tudo Debaixo do tapete Não sei quanto é Que está a diária Quanto é a diária Hoje de uma mulher? Uns 150? 180? Vai lá 180 contos Quando no final do dia Você vê lá Tudo Ela subiu no móvel Ventilador Está tudo poeirado Você pega aqueles 180 contos Você não sabe Se dá os 180 Ou uma vassourada nela Você fala Não acredito Que você falou Que limpou a minha casa Eu não estou satisfeita Com o seu trabalho E Jesus diz O meu trabalho Vai trazer Satisfação Sabe por que nós estamos aqui em paz? Porque Deus tem trabalhado por nós E sabe por que alguma coisa nos inquieta? Porque nós não temos entregado tudo Na mão do Senhor Então a vontade do Senhor É trabalhar para a sua vida Não é religiosidade Sabe irmão O mundo já não gira mais em torno de uma religiosidade Jesus está pregando para todas as nações Quando era lá só em Jerusalém Havia uma religião Havia um sábado Havia os alimentos que podia comer Havia os que não podia comer Havia uma ordem de culto Havia maneiras de roupa Até irmão Moda Até o cabelo O homem não podia fazer a barba Tinha que ser uns barbudão assim Não podia cortar a ponta da barba Tinha todo irmão Um ritual Por que? Porque naquele tempo Irmão Deus estava Trabalhando Era uma teocracia Era um mundo Era um país Onde Deus manda Acabou a teocracia Irmão Deus quer mandar no mundo Amém? Deus quer mandar o que? No mundo No teu mundo No mundo de qualquer um Você vai lá na China Irmão Pensa você ir na China A China é terra de tudo quanto é tipo de Buda Tem Buda gordo Magro Tem tudo irmão Tem aqueles altares assim De mil e oitocentos Budas assim Todo mundo Sabe irmão? Você vai lá para a África Isso Aí você vai irmão Todo lugar Cada um tem o seu Seu Deus A sua maneira religiosa E Jesus disse para nós irmão Ir por todo mundo A semana passada Sexta-feira Eu estava em uma missão Chamada Cairosa Aqui em Marcilac Estava lá irmão Com uns Quarenta casais Que vão ser enviados Daqui a seis meses Para o mundo afora Guiné-Bissau Taizana Sei lá Uns nomes Irmão Casal assim Com filho Eu vi aquelas crianças Logo essas crianças Vão estar lá longe Irmão Lá longe Sabe o que eles vão estar lá? Impactando culturas Sofrendo o que Jesus sofreu As pessoas vão falar assim Para eles Por que vocês não fazem tal coisa? Aí eles vão falar Olha É que eu vim Declarar que o pai ama vocês O Serginho teve aqui O pastor Serginho Que está lá no sul Com a surfe house Ele teve num país Aí irmão Que é tanta imagem Eles dão bandejas E bandejas de arroz Assim Para as imagens O Theo Da moticião Teve num outro país Também que eu não sei Que se oferece muito arroz Para as entidades O pessoal passa fome A pobreza é grande Mas não falta o arroz Para as entidades Que aqui nós temos no Brasil As macumba com comida também Lá é acelerado esse negócio Então o que Jesus veio? Nos desprender dos nossos ídolos Nos desprender das imagens E dizer Olha o pai trabalhou Eu paguei o preço por você Aí a pessoa fala Que preço? Eu tenho meu Deus Eu tenho minha religião Aí Jesus perguntaria Mas você tem a libertação? Você está preso nesse Deus Por isso que o texto diz Que nunca se ouviu De um Deus que trabalha Para aquele que nele espera Ah você fala Que texto é esse? Sai em missões Para você ver Sai em missões Vai aqui para o lado Do oriente O oriente Essas pessoas São escravas dos deuses Elas servem Deus De dia e de noite Incenso Vela E Os mantras Rina ronde Rina ronde Rina ronde E nós aqui Livrão irmão Sai do culto Vai comer x-burg Dá glória a Deus Recebe óleo na igreja Recebe óleo na pizza Desce óleo na cabeça Desce óleo azeite Os irmãos Comem aquela pizza Sabe aquela Sabe lá irmão Aquela que você estica assim E a mussarela Depois bate no seu olho Você Oh glória Mas é verdade É verdade Acabou a religiosidade Deus ama a gente comendo Criançada Tudo comendo Eu vou nos bairros Lá para os camponipos Irmão Vou lá nas quebradas Irmãozinho Aquele estubão De tubaína Aquela panelona De frango Macarrão Todo mundo Macarrão A irmã até brinca Né irmã O crente que come O crente feliz Irmão Aí você vai falar Irmão A carninha de porco Não pode ir Irmão Detona Viu o porco Corre atrás dele Pega ele Se o porquinho Falar Mas a religião Não permite Ele está enganado Jesus já pagou o preço Vem cá Até o porco É contra nós Os irmãos estão entendendo O preço que foi pago O preço da sua liberdade Irmão Você não tem que acender Mais nada para Deus Você não tem que acender Uma vela Irmão Você sabe que Não acender uma vela Eu antigamente Nem sabia acender vela Um dia eu acendi Uma vela Do meu tamanho Dentro do cemitério Aí a pessoa Falou Não Não é para você É para o anjo É para o Eu não sei Um dia eu estava Acendendo uma vela Aqui em São Judas Para a minha mãe Aí a pessoa me reprovou Falou Não, mas não é para a sua mãe É para a alma penada Que não sei Está onde Falei Nem saber acender Uma vela Eu sei Tem todo um ritual Tem a vela azul Tem a vela azul A vela amarela E a gente fica A gente fica Eu já fui metido Nessas coisas Eu já andei com umas arrudas Com uns patuazinhos Com uns negocinhos Meio consagrados Dentro do bolso E você se sente Assim corpo fechado Você está se ferrando Você está morrendo Mas estou com o corpo fechado Está com quatro frechas Nas suas costas Mas disseram que eu estou Com o corpo fechado Fui, irmão Para um lugar, irmão Desceu um espírito na mulher Que olhou Fininho, fininho, fininho Irmão, eu fiquei com pavor Uma mulher que encheu Aquele coco de pinga E deu para mim tomar Você quer? Quer? Quer tomar? Com o coco aqui Eu falei Se ela fala Quer comer o casco do coco? Qualquer coisa eu faço Eu não vejo a hora De comer esse coco E sair correndo desse lugar Matei um frango uma vez Para tentar salvar meu irmão Que estava com os problemas mentais Matei o frango Mas levei ele lá em Diadema Pensa eu no táxi Com o frango olhando para mim E eu olhando para o frango Falei Você vai salvar meu irmão E o frango Acho que olhava para mim E falava Era melhor você me comer cozido Ô irmão Cheguei naquele lugar A mulher matou o frango A mulher jogou o frango assim Dentro do caldeirão Tirou Arrancou as penas Cortou a cabeça E o frango fazia Eu falei Eu me senti Amaldiçoado Falei O que eu estou fazendo aqui Mas não tem para onde ir Irmão Você quer fazer alguma coisa O mundo quer fazer alguma coisa Para alcançar Deus Não é nós que alcançamos Deus Irmão É Deus que alcança a gente Deus amou o mundo Que deu Não é a gente que dá Deu Então irmão Vamos pregar o evangelho Vamos parar com as regrinhas Vamos parar de exigir coisa das pessoas E vamos curar enfermo Vamos expulsar demônio E vamos levar a salvação Amém Fica essa palavra para nós Tá irmão Foi pago um preço Para que você estivesse bem Então quando o diabo chegar Para você Sabe quem eu sou Eu falo Eu sei Você é um derrotado Você é um derrotado Maior é o que está em mim Do que você que está no mundo Eu tenho o Espírito Santo Porque ainda tem Se a gente fosse entrar nesse assunto Então irmão Que todo esse preço Que Jesus pagou na cruz do Calvário Ele está lá pagando Está morrendo Está tudo Está tudo acontecendo Não está? Ele não está lá com os coxos Com os oprimidos Não está lá com os caras ferrados Não está não tendo uma festa em Jerusalém Sabe o que tem lá em Jerusalém? Tem um templo Sabe o que tem lá no templo? Tem uma salinha chamada Santo do Santo Sabe quem está lá dentro da salinha? Quem é? Quem está lá dentro da salinha? Do Santo do Santo O Espírito Santo E o valor daquele templo Era o Espírito Santo Que estava ali Então está todo mundo aqui irmão Está todo mundo aqui Festejando E o Espírito Santo Quieto lá Sem poder agir Na altura Daquilo que Deus Queria fazer Porque a promessa É que Deus Lá em Joel Que Deus encheria a terra Do Seu Espírito Santo A promessa é que Isaías 61 O Espírito Senhor Está sobre mim Porque Ele me levantou Para evangelizar Para curar Então Isaías 61 Arrebenta também Mas quem pode fazer isso? Só o Espírito Santo E onde está Jesus? Jesus está lá Está lá Com o coxo Está lá Com o pobre Com o oprimido E aqui está o tempo Todo mundo na festa E Jesus aqui E o diabo Na maquininha dele Só pondo na conta Você vai pagar por isso Você vai pagar Perdoa isso Você vai pagar Perdoa a prostituta Vai pagar Vai pagar Eu falo Eu pago mesmo Satanás Eu vou pagar Satanás Daqui a pouco Calma Você vai meter na cruz Mas eu vou pagar Eu vou pagar Por essa humanidade Aí irmão Sabe o que é legal? Sabe o que é legal? É quando Jesus Está lá morrendo Quando Ele rende O Espírito a Deus A Bíblia diz Irmão Que lá naquele lugar Que tinha uma festa O véu se rasgou De baixo para cima E o Espírito Santo Sai daquela igreja Daquele lugar preso Ele enche o coração Dos discípulos O dia de Pentecoste Um vento veemente Impetuoso Encheu Todo mundo começou A falar em línguas As curas Nós estamos nesse vento Aqui, sabia irmãos? Nós estamos nesse vento Nós estamos doidão Aqui, irmão de Jesus Amém? Então, irmão Olha o preço Que foi pago Jesus Pagou sim Mas Ele não só Nos livrou do pecado Mas Ele também Nos deu do Seu Espírito E eu quero orar agora Vou pedir para você Ficar de pé Eu quero orar Nesse momento E eu quero orar agora E eu quero orar agora Eu quero orar agora